O som nasceu, como está lindo o céu Cá vou eu, vem tudo aí também Aprender como se dói até a Lua Sésamo Já lá vai o tempo em que as personagens da Rua Sésamo preenchiam as tardes dos mais novos. O Popas, o Ferrão, o Monstro das Bolachas, o Conde de Contarre e restante comitiva Atracaram num bairro lusitano e contracenaram diariamente com personagens bem portuguesas. Aprender Brincando era o lema da programação do Canal 1 da RTP no início dos anos 90. Tudo em português. A série permanece na memória. Emitida no cabo ou recordada e entre crescidos. Os conteúdos dos programas para crianças foram movendo. E os horários de emissão também. Manuel Pinto, especialista em média, traça o cenário da programação infantil da televisão portuguesa após a emergência dos canais privados. Nós temos assistido, tanto quanto a investigação permite concluir, a um certo esvaziamento ou uma passagem da programação para a infância, para horas, digamos assim, que não comprometam horários de grande audiência em que se possa maximizar a audiência potencial, isto nos canais privados. E, em contrapartida, nos canais públicos, apesar de tudo, tem havido um esforço que eu acho que é sinalável e que merece, digamos, apreço, no sentido de, em horários em que as crianças estão disponíveis, poder-lhes oferecer alguns produtos de qualidade. No entanto, a lógica de mercado dos canais privados acabou por levar a reboque a política de programação infantil da RTP. A aposta na produção nacional tem sido cada vez menor. Os amigos do Gaspar não sobreviveram aos anos 80. Caíram no ano do muro, para arquivos da RTP Porto. Lisboa importou a série da Rua Sésamo, embarcada no outro lado do Atlântico. Adaptou-a à realidade portuguesa. O programa passou a ser itinerário obrigatório para as crianças, entre a casa e a escola. O Jardim da Celeste foi a última criação original da RTP, apresentado por Ana Brito e Cunha, em finais dos anos 90. Desde então, impera a política de importação de conteúdos infantis em pacote nos canais portugueses. Ângelo Pérez, produtor e realizador de televisão, comenta o fenómeno. Provavelmente, compram-se produtos, digamos, até não vou dizer que são todos, enfim, que têm grandes defeitos, como os que referi há pouco, mas que são produtos muito bem, são produtos feitos em economia de escala, pelas grandes produtoras, com meios, e que vendem para todo o mundo. E, portanto, o produto, quando chega, sai barato, sai muito mais barato do que fazer em cá em Portugal. Mas era importante, até do ponto de vista cultural, acima de tudo cultural, de identidade, e ainda por cima logo na infância, que existisse um papel mais ativo do próprio Estado, relativamente a esta questão. A RTP2 vem contrariar essa tendência. E aposta este ano numa produção nacional. Ilha das Cores promete animar as manhãs e tardes do segundo canal do serviço público. Muita música, animação tradicional misturada com desenhos 3D, e bonecos manipulados a interagir com pessoas, são os ingredientes para as horas do pequeno almoço, lanche e jantar dos mais novos. O programa vai para o ar no Zig-Zag, de segunda à sexta-feira, às 7h15, 16h05 e 8h-15. A vertente educativa e pedagógica é uma aposta deste formato, destinado a crianças dos 2 aos 5 anos. A ilha navega dos ecrãs de televisão para a internet, onde a interação com o público já é uma realidade no sítio oficial. A TV digital é o próximo passo da era da televisão. A programação para os mais pequenos prepara-se para embarcar num novo desafio. Eu creio que, por um lado, na lógica do digital e da multiplicação de canais, nós podemos pensar em ofertas, digamos, que contemplem a lógica televisiva, mas que tenham uma preocupação mais explícita com a dimensão cultural e educativa, no sentido de promover, nomeadamente, segmentos importantes da nossa população, e, em particular, as crianças, que não têm, por exemplo, condições de acessibilidade a certo tipo de ofertas culturais e até educativas, de qualidade, ao nível das aprendizagens da língua, ao nível de aprendizagens de conteúdos ligados à cidadania, que podem ser feitos, muitas vezes, em lógicas, digamos assim, de entretenimento, mas com preocupações de conteúdos, de inscrever conteúdos com intencionalidade educativa. Novos caminhos se aviziam. A criação de canais temáticos para crianças, ou novos formatos interativos que emergem nos canais generalistas, são temas em discussão. Cáem os muros entre escolas e lares. A televisão transforma-se numa ponte entre as famílias e os educadores na formação dos mais novos. A produção nacional volta a estar no âmbito dos pequeninos. Os problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. A produção nacional volta a estar no âmbito dos pequenos. A produção nacional volta a estar no âmbito dos pequenos. A produção nacional volta a estar no âmbito dos pequenos. A produção nacional volta a estar no âmbito dos pequenos. A produção nacional volta a estar no âmbito dos pequenos. A produção nacional volta a estar no âmbito dos pequenos. A produção nacional volta a estar no âmbito dos pequenos. A produção nacional volta a estar no âmbito dos pequenos. Ratuna, batata, ratuna, batata, ratuna, batata, ratuna Os seus problemas você deve esquecer Isso é viver, é aprender Ratuna, batata, ratuna, batata Ratuna, batata, ratuna, batata, ratuna, batata, ratuna